O homem vai desistir a camiseta do outro. Não chegou. Filho! Mas a gente vir tá fazendo coisa lá. Depois põe na internet. Depois a gente fica feia e... É, nós fizemos direção. Ficou feia na filmagem. Ah, na filmagem. Estava acontecendo uma árvore de Natal? Não, não. Não, não. Não, não. Tá com a árvore de Natal? Sim. Olha que minha amiga nutricionista colocou no 6 dela. A minha... Aham. Coisa de mão. Ajeita aí a árvore de casa chique. Linda essa árvore. Muito linda essa árvore. Agora eu tinha que armar um dos bichinhos que eu acho que ela tá muito... E é pobre, mas... Né? Tá pobre? É, falou toda essa árvore. Então a mãe já falou o que eu acho. Tá pobre. Não. Você vai ver quando ela estiver toda iluminada. Ah, depois da sexta? Aham. O ano passado ela fez grande sucesso, né, meu filho? Essa árvore já tava aqui? Aham. Essa própria? Essa própria. Eu vou chamar ela pela metade. Eu vou ir lá sozinha. Vamos embora pra gente pra seguir. Agora põe ali em cima daquele notebook aí. Tá acendendo. Tá acendendo. Tá acendendo. Já tá prontado pra levantar. Queria, tá acendendo. Uhuuu! 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 Mas ali não tem... Tá lá, tá lá, tá lá, ó.